Olá, sejam bem-vindos a este módulo do curso sobre pesquisa e desenvolvimento de medicamentos de interesse para a saúde pública. Eu sou o professor Tiago Francês, doutor em ciências farmacêuticas e pesquisador do Laboratório de Farmacotécnica Experimental de Farmanguinhos, Fiocruz. Juntos, vamos desenvolver este módulo sobre formas farmacêuticas líquidas orais, e nesta primeira aula, vamos abordar alguns conceitos relevantes sobre o tema. As aulas deste módulo foram elaboradas em parceria com a doutora Alessandra Viçosa. Este é o conceito de formas farmacêuticas descrito na última edição da farmacopéia brasileira. Durante as aulas deste módulo, vamos ver as operações executadas para a obtenção de formas farmacêuticas líquidas, abordando do desenvolvimento até o aumento da escala para a área de produção. As formas farmacêuticas líquidas podem ser descritas como dispersões farmacêuticas. Dispersão é uma mistura de duas ou mais substâncias em que as partículas da fase dispersa se encontram distribuídas no seio da outra, a fase dispersante. As dispersões farmacêuticas podem ser classificadas em três categorias, moleculares, coloidais e particuladas. As dispersões moleculares são sistemas homogêneos e monofásicos, cujas moléculas ou íon dispersos no líquido não podem ser separados por qualquer processo físico. O fármaco encontra-se dissolvido no meio. As dispersões coloidais e particuladas são sistemas heterogêneos. Nas dispersões coloidais, o fármaco pode estar dissolvido ou suspenso em uma das fases do sistema e as partículas poderiam ser separadas por um processo de ultrafiltração. Nas dispersões particuladas, o fármaco é insolúvel no meio líquido e essas partículas sedimentam naturalmente ou poderiam ser separadas por centrifugação. Podemos citar as soluções, os xaropes e os elixires como exemplos de dispersões moleculares. Já as emulsões são exemplos de dispersões coloidais e as suspensões são consideradas dispersões particuladas. Agora vamos conversar sobre soluções orais. As soluções podem ser aquosas, oleosas ou hidroalcoólicas. Também podemos classificar as soluções orais quanto a forma farmacêutica. Xaropes, elixires, óleos e tinturas são os principais exemplos. Soluções, xaropes e elixires são as apresentações líquidas orais mais comuns para a administração de medicamentos. Na forma de soluções orais, encontramos antipiréticos e analgésicos como a diperona sódica, antiinflamatórios como o paracetamol, além da vitamina C. Como xaropes, encontramos uma diversidade de antitucígenos e espectorantes, antihistamínicos como a loratadina e anticonvulsivantes como o ácido valpróico. Já como elixires, podemos encontrar alguns suplementos de ferro e extratos vegetais e também antiinflamatórios como o dexametasona e betametasona. Primeiramente, vamos ver medicamentos na forma de soluções simples. A farmacopéia brasileira define solução oral como uma forma farmacêutica líquida, límpida e homogênea, onde o fármaco encontra-se completamente dissolvido no líquido. As soluções orais precisam ser flavorizadas para tornar o medicamento mais agradável ao paladar. Podem ser administradas aos pacientes na forma de gotas ou com o auxílio de algum dispositivo volumétrico, colheres, copinhos ou mesmo seringas, devendo a dose ser informada de acordo com a forma da administração, em número de gotas ou em mililitros. As soluções podem ser adicionadas de corantes, mas a preparação final deve ser límpida e transparente, sem a presença de partículas em suspensão. Podemos apontar como vantagens das soluções a rápida absorção dos fármacos quando comparados às formas sólidas orais. Pela facilidade de engolir, são as formas farmacêuticas mais aceitas por pacientes pediátricos e idosos. E também possibilitam flexibilizar a dose em função do paciente, variando o volume do medicamento a ser administrado. Em contrapartida, apresentam menor estabilidade fisico-química pela facilidade da ocorrência de reações de degradação, como hidrólise e oxidação. A grande quantidade de líquido favorece o crescimento microbiano, sendo necessário o uso de conservantes. Muitos medicamentos em solução são acondicionados em frascos de vidro, o que aumenta o risco de quebras durante o transporte. Alguns fármacos têm seu sabor realçado quando em solução, muitas vezes desagradável, o que obriga o uso de flavorizantes na formulação desses medicamentos. A farmacopéia brasileira define xaropes como soluções aquosas viscosas, com alto teor de sacarose ou outros açúcares e adição de flavorizantes. Xaropes podem ser definidos também como uma solução de sacarose 85%, mas esse tipo de preparação traz alguns inconvenientes tecnológicos e na maioria das vezes não é a escolha dos fabricantes. Dado o sabor doce do xarope, essa preparação tem grande capacidade de mascarar o sabor desagradável de alguns fármacos em solução, sendo muito bem aceitos, principalmente por pacientes pediátricos. Um xarope deve se apresentar isento de cristalização de açúcares, com viscosidade característica e sabor agradável. A densidade varia entre 1,30 e 1,33 gramas por ml a 20 graus Celsius. Alterações na concentração de sacarose não alteram muito a densidade do xarope. O preparo dos xaropes com o aquecimento auxilia na solubilização dos açúcares e na eliminação de micro-organismos, aumentando a estabilidade microbiológica da formulação. Por conter uma grande concentração de açúcares, os xaropes são meios bastante hipertônicos e dificultam o crescimento microbiano. Essa quantidade de açúcar presente também é responsável pela grande capacidade dos xaropes em mascarar sabores desagradáveis dos fármacos dissolvidos. Por outro lado, essa mesma concentração de açúcar torna os xaropes uma forma farmacêutica contraindicada para pacientes diabéticos. Para contornar esse problema, foram desenvolvidos os popularmente conhecidos xaropes sem açúcar, que são soluções edulcoradas adicionadas de agentes espessantes para dar viscosidade semelhante à do xarope. Outro ponto que precisa ser observado é que o uso contínuo de xaropes aumenta a incidência de cáris e gengivites, principalmente em pacientes pediátricos. A farmacopéia brasileira deixa evidente a diferença entre xaropes e elixires na definição. Enquanto os xaropes são preparações aquosas, os elixires necessariamente apresentam pelo menos 20% de etanol na sua composição. Por terem uma concentração de açúcares menor e uma alta concentração de etanol, os elixires são menos doces e menos viscosos que os xaropes. O teor alcoólico dos elixires varia bastante, podendo superar 40%. A concentração do álcool é determinada como aquela que é suficiente para manter o fármaco ou um óleo volátil em solução. Essas preparações podem ser adicionadas de glicerina, que auxilia na solubilização do fármaco e também pode atuar como conservante da formulação. A glicerina e o sorbitol têm ação sinérgica ao xarope na formulação dos elixires e contribuem para o sabor adocicado do produto. Nas formulações de elixires, o etanol está presente em concentrações acima de 20%, o que garante um efeito conservante para a formulação. O preparo é muito simples, basta dissolver todos os itens da formulação em uma solução hidroalcoólica. Crianças, pacientes com histórico de alcoolismo ou que façam uso de medicamentos que apresentam interações com o etanol, devem evitar o uso de elixires. Os elixires também são menos eficazes que os xaropes para mascarar sabores de fármacos em solução, já que contêm um menor teor de açúcares. Agora vamos falar um pouco sobre suspensões. Algumas suspensões já vêm prontas para uso, como é o caso de antiácidos. Outras vêm na forma de pós para uso extemporâneo, como os antibióticos. Independente do tipo de preparo, o desenvolvimento de suspensões orais é sempre um grande desafio para o farmacotécnico. Diferentemente das soluções orais, nas suspensões o fármaco é insolúvel no meio líquido e, por isso, as partículas sólidas ficam dispersas no meio para serem administradas ao paciente. Alguns fármacos apresentam sabor desagradável quando em solução ou são instáveis quimicamente. Por isso, formular uma suspensão é uma boa alternativa para garantir a estabilidade química do fármaco e também diminui a percepção de sabores desagradáveis ao mesmo tempo que permite a terapia na forma líquida. Uma característica desejável é que a sedimentação das partículas ocorra de forma lenta e que possa ser ressuspensa com agitação suave. O tamanho das partículas não deve se alterar ao longo do tempo, evitando a formação de aglomerados que não se redispercem facilmente. A lenta sedimentação, a uniformidade do tamanho de partículas e o escoamento uniforme da suspensão são fatores que garantem a uniformidade da dose na hora da administração para o paciente. Fármacos administrados na forma de suspensões possuem uma melhor absorção quando comparados àqueles administrados na forma de comprimidos, pois as partículas finamente divididas da suspensão se dissolvem mais rapidamente nos fluidos do trato gastrointestinal. As suspensões também possuem maior estabilidade química quando comparadas às soluções, pois os fármacos instáveis em soluções aquosas podem ser empregados em suspensões extemporâneas ou em veículos não aquosos. Esta forma farmacêutica não deve ser utilizada para fármacos de baixo índice terapêutico, devido ao maior risco de erro na administração. Por serem partículas sólidas, ensaios de dissolução são pré-requisitos no desenvolvimento dessas formulações. Por fim, vamos ver as emulsões para serem administradas por via oral. Esta é a definição de emulsões líquidas orais que se encontram na farmacopéia brasileira. As emulsões que têm a fase interna oleosa e a fase externa aquosa são conhecidas como emulsões óleo em água. As que apresentam a fase interna aquosa e a fase externa oleosa são conhecidas como emulsões água em óleo. Para que estas fases se estabilizem, se faz necessária a presença de uma terceira fase, a do agente emulsificante. Óleos com sabor desagradável podem ser administrados na forma de emulsão. Como a fase aquosa é externa, o contato do óleo com as papilas gustativas é diminuído, aumentando a aceitação pelo paciente. A biodisponibilidade de óleos e a absorção de fármacos como sulfonamidas e vitamina A podem ser aumentadas quando administradas na forma de emulsão do tipo óleo em água, pois estarão sob a forma de pequenas gotículas. As emulsões devem ser viscosas para diminuir a coalescência das gotículas da fase dispersa. Porém, essa viscosidade não deve ser tão alta que impeça a retirada do medicamento do frasco na hora da administração. As emulsões permitem que fármacos lipofílicos possam ser administrados em soluções com uma fase externa aquosa, melhorando a palatabilidade da formulação com o auxílio de flavorizantes. Entretanto, são termodinamicamente instáveis e ao longo do tempo as gotículas vão se aglomerando, separando as fases da emulsão. Também apresentam uma maior variação na dose administrada em função das variações dos tamanhos das micelas da fase interna e da sua distribuição na fase externa da emulsão. A formulação de líquidos orais engloba um conjunto de recipientes que podem ser utilizados em qualquer uma das preparações a ser desenvolvida, guardando as particularidades do fármaco e sua solubilidade. Para o preparo de soluções, xaropes e elixires, o fármaco precisa ser solúvel no solvente ou mistura de solventes utilizada. Essa mistura de solventes é diferente para cada preparação. Conservantes, antioxidantes e agentes tampão são utilizados para aumentar a estabilidade do medicamento. Corantes, flavorizantes e edulcorantes vão conferir as características sensoriais da preparação final. Quando o preparo for de uma suspensão, o fármaco é insolúvel nessa mistura de solventes, que passa a ser chamada de veículo da formulação. Então, são adicionados agentes suspensores para aumentar a viscosidade da formulação e agentes molhantes que vão facilitar a dispersão do fármaco no veículo aquoso. Também é possível que o fármaco esteja disperso em uma fase oleosa ou o próprio óleo precise ser veiculado por via oral. Então, é feita uma emulsão com o auxílio de um agente emulsificante. Essa preparação também pode conter todos os recipientes citados anteriormente. A funcionalidade de cada recipiente e exemplos de materiais que podem ser aplicados serão detalhados nas aulas específicas de soluções e suspensões. As emulsões serão trabalhadas no módulo de medicamentos semissólidos, com foco nas aplicações de uso tópico. Porém, o conceito e procedimentos da técnica de emulsificação são os mesmos aplicados para emulsões de uso oral. Estes são alguns livros e textos usados como referências. Bons estudos e até a próxima aula! Música Obrigado.